O processo da Policlínica, a antiga Policlínica e agora o Hospital São Miguel. Feliz também com você morador e vai ter um atendimento melhor na área de saúde? Rapaz, pra mim é um dia fantástico. Nós, minguelenses, estamos de parabéns. E não poderia deixar de aproveitar a oportunidade da criativa para agradecer o nosso ilustre prefeito, Zé Renato, por lembrar dos mais fracos. Porque os mais pobres é quem mais precisa da saúde. E com essa inauguração desse Hospital São Miguel, pra mim, que sou pai de família, estou muito grato ao senhor prefeito, apesar da crise que o país está atravessando. E assim, ele preocupado com a saúde de São Miguel, do povo de São Miguel. Eu só tenho a agradecer e hoje é um dia fertivo pra mim. Estou feliz e toda a minha família, através dessa inauguração do Hospital São Miguel. Obrigado, boa sorte, Camilto. Um abração. É ao vivo aqui. É corre, corre. É correria, porque ao vivo é sempre assim mesmo. Inauguração do Hospital São Miguel, aqui em São Miguel das Matas. A população muito feliz, apreensiva e com expectativa positiva sobre o funcionamento do hospital, que era a Policlínica, agora o Hospital São Miguel. Daqui a pouquinho conversaremos com outras pessoas, inclusive com o diretor administrativo. Daqui a pouco conversaremos. A população está toda aqui, né? De frente ao Hospital São Miguel. João, vem aqui, por favor. Você também que é morador de São Miguel. E claro, um morador de muitos anos e acompanhou o processo da Policlínica, agora sendo inaugurado como Hospital São Miguel. Está feliz também? Bom dia, Ivanildo. Eu gostaria de agradecer a todo o apoio que foi dado ao prefeito Zé Renato nessa inauguração. Pois bem, hoje é alegria não só para mim, mas como todos os filhos de São Miguel das Matas. Porque quem ganha é o povo. Essa questão política que ficou para trás, não existe mais. Nós queremos que a clínica funcione para todo mundo. Não só para mim, como para todos os filhos miguelenses. Pois essa clínica, ou melhor dizendo, o Hospital São Miguel, ele vai servir para todos, independente de cor, religião e crença. Nós estamos felizes, assim como você também vai estar, né? Todos nós. Obrigado para você e para todo mundo que está participando e vocês que também estão trabalhando em prol desse evento e dessa inauguração. Muito obrigado a todos.